Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática, essa de número 12. Para você, estudante do sexto ano, do sétimo ano, olha só, você já me conhece, né? Eu sou o professor Iago Ramos, eu sou professor da escola municipal Faustino Dias Lima, tá bom? Eu visto uma camisa azul marinho, por cima um jaleco branco, a minha pele é branca, meu cabelo é preto e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Feira de Santana, a nossa queridíssima majestosa princesa do sertão. O que é que eu, o que é que você, o que é que nós vamos aprender nessa aula a resolver situações, problemas que envolvem o pensamento probabilístico na aula de número 11, que foi a aula anterior a essa, a gente se ateve às situações que envolviam o pensamento combinatório. Nessa aula vai ser o pensamento probabilístico. Professor, essa palavra é muito esquisita, é muito difícil isso, não é não. Probabilístico vem de probabilidade. Essa palavrinha probabilidade você já ouviu em algum lugar e a gente vai ver isso nessa aula de hoje. Por exemplo, Mega Sena, quem não queria ganhar, hein? Imagine só, você ganhar aquela premiação, aquele montão de dinheiro da Mega Sena. Mas aí eu pergunto, qual a probabilidade de uma pessoa ganhar sozinho ou sozinha aquele prêmio? Quando eu pergunto assim, qual a probabilidade? Você entende o que é que eu tô perguntando? Bom, a gente vai entender isso, né? Agora, a gente vai ali para o nosso quadro. Olha só o nosso quadro. Vou dar um zoom aqui para ficar um pouquinho maior para você ver. Vamos aumentar mais. Opa! Aê! Bom, beleza. Essa notícia que tá aparecendo aí em nosso quadro aconteceu aqui em nosso Brasil, né? No ano de 2019, onde um casal, né? De um homem e uma mulher tiveram, em um mesmo parto, o nascimento de cinco bebês. Cinco bebês, né? Cinco, ó, quíntuplos. Olha só, quíntuplos. Cinco bebês, né? Essa mamãe, ela deu luz a cinco bebês. Essa notícia foi divulgada aqui, né? Nessa fonte, né? Foi uma reportagem da Veja, tá bom? E essa notícia nos faz pensar em probabilidade. Ó, a gente poderia pensar qual é a probabilidade, né? De uma mulher gerar, né? Gestacionar cinco bebês. Olha só, nessa notícia diz que a possibilidade, a probabilidade, desculpa, a probabilidade de nascimento de múltiplos, múltiplos significa mais de um bebê. naturalmente é muito baixa, representando 1% a 2% das gestações. Então, é muito raro, né? Uma mulher conseguir ter mais de um bebê em uma gravidez. Claro, tem os gêmeos, né? Que é dois, trigêmeos, quadrigêmeos e esse casal conseguiu ter cinco, né? Mas, por que que eu trago essa notícia? Pra gente pensar na chance de acontecer alguma coisa. Como assim, professor? Isso é probabilidade. Quando a gente fala de probabilidade, a gente tá perguntando, qual a chance, qual a chance, olha só essa palavrinha, qual a chance de um determinado fato ou evento acontecer, qual a chance de uma pessoa ganhar sozinha o prêmio da Mega Sena? Qual a chance? Isso é probabilidade. Falou de probabilidade, lembre, qual a chance, certo? Então, eu trago aqui algumas perguntinhas, né? que tem a ver com probabilidade, tem a ver com nascimento de bebês. Mas, antes de a gente pensar nos nascimentos de bebês, eu queria analisar essa situaçãozinha primeiro aqui, que vai aparecer na tela pra você. Olha só, essa situação está em um livro de matemática, chamado Matemática, Realidade e Tecnologia, da editora FTD. Esse é um livro, né? Do ano de 2020 e essa situação se encontra na página 222, tá bom? Então, vamos ler comigo, vamos acompanhar comigo, porque essa situação é bastante interessante. Quem aí já jogou jogos de tabuleiro? Eu já joguei muito na minha infância, jogos de tabuleiro, né? Tabuleiro mesmo, com aqueles pinosinhos, os dadinhos. Eu joguei muito jogos de tabuleiro na minha infância. E você já deve também ter jogado aí algum tipo de jogo de tabuleiro com seus amigos, familiares, enfim. Certo? Então, vamos ler aqui essa situação, vamos acompanhar, vamos ver onde que está a probabilidade das coisas acontecerem aí, qual a chance. Então, vamos lá. Júlia e Miguel, dois personagens fictícios, né? Estão brincando com o jogo de tabuleiro, usando um dado que lembra um octaedro, octaedro, octa, 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 significa oito, montado por eles mesmos. Então, eles fizeram um dado em formato de octaedro. Esse dado tem oito faces, ó, oito faces. Octa, oito, não é um cubo, não é? Não é aquele dadinho que a gente conhece. É esse dadinho aí que lembra o octaedro. Certo? Bacana. Beleza, então eu já sei, professor, que eles dois estavam jogando um jogo de tabuleiro com esse dadinho aí muito bacana, muito bonitinho. Tá bom. Nesse jogo, cada participante, na sua vez, lança o dado e move o peão no tabuleiro de acordo com a quantidade de casas indicadas na face voltada para cima. Como assim? Joga-se o dadinho, o octaedro, o número que ficar para cima é a quantidade de casinhas que a pessoa vai avançar com o peão, né? O peão é esse pinuzinho aqui, ó. É esse pinuzinho aqui. Certo? Como acontece em quase 100% de todos os jogos de tabuleiro. Beleza? Tá bom, professor. Já estou entendendo. Isso aí? Beleza. Ganha a partida aquele que primeiro levar o peão até a casa fim. Vai ganhar a partida quem conseguir chegar com o seu pinuzinho aqui, ó. Certo? Agora é a vez de Júlia jogar na rodada. Então, Júlia é quem vai jogar agora. Observe o peão azul de Júlia no tabuleiro. É esse peãozinho aqui, ó. Esse pinuzinho. Note que entre a posição que está o peão de Júlia e a casa fim, há seis casas no tabuleiro. Há seis casas, professor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis casas. Certo? Dessa maneira, há duas possibilidades, duas possibilidades de resultado no lançamento de Júlia para que ela ganhe a partida nessa rodada. Observe. Então, vamos lá. Júlia é a pessoa que vai jogar agora. Certo? E ela vai ganhar nessa rodada. Certo? Essa próxima jogada ela vai ganhar. Então, qual é a probabilidade disso acontecer? De que quando ela jogar o dadinho, ela tire um número que faça ela ganhar o jogo. Qual é a chance disso acontecer? Qual é a chance de Júlia jogar o dadinho e ela tirar um número que faça com que ela vença esse jogo agora? Ela vai jogar agora. Estamos falando de probabilidade. Primeiro, vamos entender o seguinte. Que a situação diz que Júlia, Júlia, tem duas possibilidades para ganhar. Duas possibilidades para vencer. Júlia tem duas possibilidades para vencer. Mas quais são essas duas possibilidades? Quais são? Essa pergunta é interessante. Quais são essas duas possibilidades? Ou seja, qual é o número que Júlia pode jogar o dadinho e esse número faz com que ela ganhe? É isso que eu estou perguntando. Tá? Então, vamos pensar assim, ó. Se Júlia tirar o número 7. Se Júlia obter o número 7. Se ela jogar o dadinho e sair o número 7, ela ganha. Quer ver só? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela chega na casa fim. Então, uma possibilidade para Júlia ganhar é ela jogar o dadinho e aparecer o número 7. Só que a situação diz que existem duas possibilidades. Qual é a outra possibilidade de Júlia ganhar? é se ela tirar o número 8. Ó. Se Júlia... Se Júlia... Obter O número 8. Se ela tirar... Se ela jogar o dadinho e aparecer o número 8, ela também ganha. Por que que ela ganha? Vamos contar? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? 8. Ela vai passar para fora da casa fim. Né? Mas para ela passar para fora da casa fim, ela tem que cair na casa fim. E se ela cai na casa fim, ela ganha a partida. Beleza. Massa. Mas agora pensa comigo. Pensa comigo. Quantos números tem no dado? O dado tem oito números no total. O dado tem oito números no total. Esse é o total de possibilidades. Do dado. De números. Pronto. No dado. Beleza. Qual é esse total? Esse total é oito. É um octaedro. Ó. Tem oito possibilidades. Mas desses oito números, quantos números faz com que Júlia ganhe a partida nessa rodada? O número sete e o número oito. Então, de oito números, dois vão fazer com que Júlia ganhe a partida. Essa é a probabilidade dela vencer. De oito números, se ela tirar dois números, ou o número sete ou o número oito, ela ganha a partida. Essa é a chance. Só que quando a gente pensa em um total e desse total a gente pega uma parte, a gente vai lembrar da fração. Fração. Imagine uma pizza com oito pedaços. Desses oito pedaços, você come dois pedaços. A gente consegue montar uma fração com isso. A fração é aquele númerozinho que fica um em cima, tem um tracinho e o outro número embaixo. Embaixo fica o número que representa o total. Em cima fica o número que representa as partes. Então, a gente consegue escrever isso para a situação de Júlia. Como assim, professor? Acompanhe comigo aqui na minha tela. Vamos escrever essa fraçãozinha. Olha só. Vai aparecer para você ali embaixo oito possibilidades no total. E dessas oito, duas possibilidades fazem com que Júlia ganhe a partida. Vou colocar isso grandão para você conseguir ver direitinho. Certo? Ó. Bacana. Ó. Esse número oito representa o total de possibilidades. Total de possibilidades. É o número oito. E aí eu vou puxar ele para cá, ó. Para colocar ele aqui do ladinho do oito. Oito é o total de possibilidades. E aquele dois são as possibilidades para vencer. Bacana. Vamos arrastar aqui para ficar bonitinho, organizadinho. Olha só. Então, eu posso dizer que a possibilidade, né? A possibilidade não. A probabilidade, a chance de Júlia ganhar é dois oitavos. É duas chances em oito, tá? Mas isso pode ser representado na forma de porcentagem. A probabilidade de alguma coisa acontecer, a chance de alguma coisa acontecer, pode ser representada na forma de porcentagem. E como é que a gente faz isso? É só a gente pegar o número dois e dividir pelo número oito. E aí você pode fazer isso numa calculadorazinha. Pega o número dois e divide pelo número oito. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar o número 0,25. Certo? 0,25. E esse 0,25, para ficar na forma de porcentagem, é só multiplicar por 100. Porcentagem por 100. Certo? Fazendo essa continha também na calculadora, a gente vai encontrar 25%. Então, na forma de porcentagem, qual é a probabilidade de Júlia ganhar o jogo? 25%. Certo? Bacana, não é? Mas, depois que a gente pensou nessa situação, tá? Vamos agora voltar àquela situaçãozinha de nascimento de bebês. Colocar só esse porcentozinho aqui do lado. Pronto. 25%. Beleza. Vamos voltar lá para cima, porque a gente vai agora pensar em algumas possibilidades, em algumas probabilidades de nascimento de bebês. Certo? Então, tem algumas perguntinhas aqui. Vamos pensar. Vamos pensar se é menino ou se é menina. Então, vamos supor que uma mulher vai dar luz, vai, né? Vai dar luz a um bebê. Qual é a probabilidade desse bebê ser menino? Bom, a gente tem que pensar no total de possibilidades e essa possibilidade que está acontecendo. Quando a mulher, né, ela gera um filho, há duas possibilidades. Ou nasce menino ou nasce menina. É o total de possibilidades. Certo? E como a gente viu ali, é só a gente escrever uma fração. Embaixo o total. E ele quer, a pergunta quer que seja menino. É uma opção. Olha só. Perfeito. Então, essa fração aqui representa a probabilidade dessa mulher dar luz a um bebê menino. Professor, e se eu quisesse colocar na forma de porcentagem? Nessa fração, você pega o numerozinho de cima e divide pelo de baixo. Quando você fizer essa divisão, vai dar 0,5. E esse 0,5 para virar uma porcentagem, é só a gente pegar ele e multiplicar por 100. E quando a gente multiplicar 0,5 por 100, a gente vai encontrar 50. Ou seja, a probabilidade da mulher dar luz a um bebê e esse bebê ser menino é 50%. Bacana. Mas, tem outras perguntinhas ali que a gente pode responder também. Por exemplo, ali na letrinha B, ó. Qual é a probabilidade de nascer menina? Essa a gente nem precisaria fazer conta. Se é 50% de chance de nascer menino, logo, quantos porcentos de chance para nascer menina? A mesma coisa, né? A gente pode até colocar aqui, ó. E dar a mesma resposta para as duas perguntas. Porque, para nascer menina, é de duas possibilidades no total. Ou é menino ou é menina. Mas, vai nascer menina. Uma possibilidade. Certo? Bacana. Agora, tem só mais uma perguntinha aqui, ó. Essa perguntinha que eu estou movendo na tela. Agora, a gente vai supor que essa mulher já tenha dois filhos meninos e esteja grávida. Qual é a probabilidade do próximo bebê ser menina? Ela já tem dois filhos meninos, está grávida, vai dar a luz a um bebê. Qual é a chance desse bebê ser menina? Essa perguntinha, né? Eu queria que você pensasse um pouquinho. Mas, lembre-se. Em uma gravidez, há duas possibilidades. Do bebê formar-se menino ou do bebê formar-se menina. Então, com isso que eu acabei de dizer, o que é que você supõe? Que repete-se a mesma coisa. Em qualquer situação, sempre vai ser 50%. Não importa se a mulher já tenha filhos homens e o próximo seja menina, a porcentagem vai ser 50%. Não importa se os filhos que ela tem já são meninas e a chance do próximo ser menino vai ser 50%. Em qualquer circunstância aqui, a probabilidade, a chance de nascer um bebê menino ou uma bebê menina vai ser 50%, como a gente já fez aqui para as outras perguntinhas. Beleza? Bacana? Massa! Voltando para cá. Bom, espero que você tenha curtido o assunto, o conteúdo dessa aula, certo? E o que é que foi importante para essa aula é a gente perceber que existe esse raciocínio de probabilidade, né? Esse cálculo de probabilidade em situações que estão em nosso cotidiano, no meu cotidiano e no seu cotidiano. E além disso, para essa aula foi importante também a gente saber aplicar o princípio do cálculo de probabilidade. que é formar aquela fraçãozinha, onde embaixo da fraçãozinha é o número total de possibilidades, em cima da fraçãozinha é o número que representa a quantidade de possibilidades que está acontecendo, e depois, se a gente quiser, a gente pode colocar na forma de porcentagem, pegando o númerozinho de cima da fração, dividindo pelo de baixo o resultado, multiplicando por 100. Certo? Bacana? Bom, você pode continuar aprendendo isso, você pode continuar investigando isso, tentando pesquisar outras situações do seu cotidiano, do cotidiano de qualquer pessoa, de forma geral, onde nessas situações é possível aplicar o raciocínio da probabilidade, como a gente viu em algumas aqui. Fazendo esse exercício, você vai começar a perceber, saber não só a probabilidade à sua volta, mas como a importância que a matemática tem para as situações que envolvem o seu cotidiano. Certinho? Bacana? Belezinha? Eu já vou me despedindo. Para vocês, até a próxima aula. Não esquece, matemática não é problema, matemática é solução. Bye-bye. Tchau. 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 Tchau.